Já vai começar Então não use o celular Já vai começar Não tire foto nem vá filmar E se faltar a energia Luzes de emergência vão se acender E em caso de incêndio Tem extintores pra nos socorrer Já vai começar Nem pense em fumar Comida, bebida, chiclete não vai rolar Não jogue lixo no chão Não custa se juntar Bebê é lindo Mas imagina se o bebê chorar Se o imprevisto acontecer Eu sei, faz parte de paciência Em um segundo você vai ver A saída de emergência Já vai começar Não pode se atrasar Silêncio Que o espetáculo vai começar Já vai começar Já vai começar A saída de emergência Já vai começar A saída de emergência Já vai começar A saída de emergência A saída de emergência